Raio-X. O raio-x é um dos exames de imagem mais utilizados e mais comuns em todo o mundo, seja em clínicas ou hospitais. A diferença básica do raio-x tradicional e o digital é a mesma das fotografias. No convencional, ainda é necessário um filme que precisa ser revelado para gerar a imagem, enquanto no raio-x digital a imagem fica disponível no computador a qual o aparelho está ligado. Existem muitas vantagens do raio-x digital em relação ao convencional. No digital, é possível ter uma maior nitidez e contraste, fundamentais para diferenciar a densidade dos tecidos, músculos, órgãos e ossos. As imagens digitais podem ainda ser manipuladas para destacar alguma parte e até remover uma estrutura para identificar melhor alguma lesão. A exposição à radiação é menos severa do que a radiografia convencional, deixando o exame mais seguro para o paciente e o técnico. Por último, mas não menos importante, as imagens podem chegar ao radiologista de forma mais rápida, pois ficam disponíveis imediatamente.